Olá, como vão? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, direto ao assunto. Nos últimos vídeos aqui no canal, eu tratei em três oportunidades de liberdade de expressão envolvendo conflitos com o presidente Lula. Um entre o Lula e o Danilo Gentili, outro entre o Lula e o Marco Antônio Vila e outro entre o Lula e a Joyce Hasselman. E nesses vídeos apareceram comentários em tom de crítica às decisões judiciais lembrando aquele caso da Mônica Iosi, que foi processada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Pois eu concordo com o teor dos comentários e é sobre este caso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Era uma vez Roger Abdelmacy, um médico conceituado, um dos maiores especialistas do país em inseminação artificial, acerca de quem, em 2009, começaram a aparecer algumas acusações de abusos sexuais e estupro. Coisa como, por exemplo, dopar a paciente para se aproveitar sexualmente dela. Só que não era uma, foram várias, mas muitas mesmo, ao ponto desse senhor ter sido condenado a, se não me engano, 278 anos de reclusão. Não sei se é 278 anos, mas convenhamos que não faz grande diferença. Primeiro, porque ninguém viveria esse tempo todo. Segundo, porque no Brasil existe um limite de tempo que um condenado pode cumprir de prisão. Pois bem, condenado em 2009, no final do mesmo ano, por meio de um recurso, conseguiu ser liberado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E então fugiu. O ultra-explorador de mulheres conseguiu a liberdade após ter sido condenado em primeira e em segunda instância e fugiu. Houve, obviamente, uma comoção geral, principalmente entre as vítimas, mas não somente. E Mônica Iosi? O pessoal deve conhecer mais do que eu, eu pouco assisto televisão. Incrivelmente, aqui em casa, eu assino todos os canais, menos os pornográficos, e eu só assisto esporte, documentário de bicho, canal de notícia. Além, é lógico, dos filmes que eu assisto com a Marina e disso eu não abro mão. Mas normalmente eu não assisto televisão, então eu não conheço essa moça. Mas eu sei que ela participou do CQC e é atriz que atua hoje na Globo. E ela, tomando notícia da decisão do ministro Gilmar Mendes e da fuga do infeliz, colocou uma postagem em que aparecia a imagem do Gilmar Mendes com a palavra Cúmplice. Em face disso, o ministro Gilmar Mendes acionou judicialmente a senhora Mônica Iosi, pedindo que ela fosse condenada a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 100 mil. Então, primeiro, deixa eu fazer uma pequena comparação entre os casos que envolveram o Lula e este caso. A começar pelo objeto da ação, o que o Lula buscou foi a persecução penal. Ou seja, ele tentou enquadrar aqueles contra ele quem litigou em crimes, na prática de crimes contra a honra. Não foi isso o que o Gilmar Mendes fez. O Gilmar Mendes, ao invés de discutir se houve ou não calúnia, injúria, difamação, ele pediu uma indenização. Na verdade, existe uma diferença no direito entre o que seja ilícito civil e ilícito penal. Nós já tratamos disso no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver lá a diferença. Mas o ilícito civil independe da prática de crime. Se houve um ato ilícito ou abusivo que tenha gerado dano, e se há uma relação entre o dano e o ato, pode-se condenar o praticante do ato a indenizar o dano. E foi isso que o ministro Gilmar Mendes buscou. O juiz, em primeira instância, no Distrito Federal, onde a ação foi proposta, entendeu que a senhora Mônica Iosi teria praticado um abuso de direito. O que é o abuso de direito? É aquela prática do direito que extrapola a sua função e acaba por, ao extrapolar esses limites, desviar a finalidade. De modo geral, é disso que se trata. E o magistrado entendeu que aquela imagem com a palavra cúmplice teria sido não um exercício da liberdade de expressão, mas um abuso nesse exercício. Qual é a minha opinião sobre o mérito dessa decisão? Eu discordo da sentença. Nós já vimos aqui no canal, por exemplo, o caso do Juca Kifuri contra o Ricardo Teixeira, que ele colocou uma imagem do Ricardo Teixeira, que me parece muito mais grave do que essa do ministro Gilmar Mendes. Em minha opinião, aquilo ali que foi feito pela Mônica Iosi é uma manifestação normal de qualquer cidadão acerca do que ele entende do governo. Gente, poder judiciário talvez seja o último dos poderes a querer entender que o Brasil era para ser uma república. A coisa não é transparente. A prestação jurisdicional é péssima. As pessoas não entendem o que acontece. O pagamento dos magistrados não respeita regras mínimas. É cheio de penduricalhos. Então, obviamente, que a população não vê com bons olhos a esta altura o poder judiciário. E não é o fato de uma moça colocar aquela expressão que vai mudar isso. Pois o ministro Gilmar Mendes alegou que aquilo atacava a honra dele e gerava uma dúvida acerca de sua honestidade. Olha, eu interpreto aquele cúmplice ali como um secretário na rua ladrão! É só uma indignação. Não foi o que entendeu o magistrado. E ela foi condenada a indenizar o ministro Gilmar Mendes em 30 mil reais. E aí que entra o que, para mim, é o mais triste dessa história. Quando eu vi o resultado, eu li a sentença, eu pensei Não, isso aqui, vamos recorrer. Essa moça tem que recorrer. Porque é um absurdo que ela seja condenada a pagar 30 mil por ter falado uma bobagem dessa. Não é uma acusação. Ela não estava dizendo que o ministro Gilmar Mendes tem um conluio com o Roger Abdelmasser. Não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer o seguinte, ó. Quando ele decide isso, ele é responsável por aquilo. Qualquer um pode interpretar isso. E eu acho que, em um recurso, segunda instância, talvez, minha decisão pudesse ser revertida. E aí que vem o triste da história. A Mônica Iosi perdeu, por dois dias, o prazo para o recurso. Ou seja, esse conflito acabou. Vai ficar como está. O ministro Gilmar Mendes será indenizado em 30 mil reais. Diz que vai destinar para uma instituição de caridade. Mas, de qualquer modo, ficou decidido que aquela manifestação é abusiva. Algo que talvez pudesse ser revertido em outras instâncias. Então, para fechar, a minha posição em relação à decisão do tribunal é que se trata de um... Ou, perdão, não é do tribunal. Do juiz de primeira instância é que se trata de um absurdo. A pessoa não poder se manifestar contra alguém que representa o Estado, tanto quanto um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que é difícil isso. De qualquer modo, depois da sentença, o recurso não veio a tempo e o conflito está resolvido na medida em que encerrado. E é isso, pessoal. Assim encerramos também esse vídeo. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui. E para quem tenha comentado nos vídeos sobre o Lula que a decisão contra a Mônica Iosi era absurda, é mesmo. Pena que ela não tenha levado a discussão aos tribunais superiores. Um abraço e até a próxima.